Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estou aqui diante do presidente do PT de Juquitiba, Marquinhos do Taxi, Marquinhos do Taxi, que vai dar aí uma notícia para a população de Juquitiba. Marquinhos, que é presidente do PT de Juquitiba, qual é essa notícia, Marcos? Primeiramente, boa tarde, Guto. Então, hoje nós estamos dando uma notícia boa para o município, através do deputado federal Nilton Tato. A respeito de uma emenda de 300 mil que ele está mandando para o hospital, em nome do Partido dos Trabalhadores de Juquitiba. Só que o ofício veio representando, um amigo nosso, que era vereador do município também, o Edson Garcia, o ofício está no nome dele. Ah, sim, do Edson, porque o Edson tem uma boa amizade com a família Tato, né? Enquanto o Edson estava no PT, né? Ele estava no partido e agora saiu, mas, queira ou não queira, ele é petista do mesmo jeito, assim, né? De coração ele é petista, né? Então, nós estamos aí agradecendo o deputado Nilton Tato pela essa emenda, mais uma emenda conquistada pelo Partido dos Trabalhadores de Juquitiba. Não só essa, tem mais três que estão vindo ainda aí, que eu estou sabendo, só não vou divulgar ainda, mas já está vindo. Porque não bateu o martelo ainda, né? Não bateu ainda, eu só mando quando está certinho. Presidente do PT, Marquinhos, é impressionante como o PT ajuda Juquitiba, né? Eu acho que é um dos partidos que tem mais investido no nosso município. O que o Zaratini mandou nos anos passados aí é impressionante. Se juntar todos os deputados, não conseguiu o que o Zaratini mandou, né, cara? Nossa, o Zaratini mandou uma emenda muito grande em termos de hospital, ônibus, van, muitas coisas. Eu tenho até a planilha toda, depois se você quiser fazer a matemática. O Zaratini passou de quase dois milhões, né? Mandou muito dinheiro. E aqui está registrado. Esse daí é do Newton Tato? Do teu. Sim. Do Newton Tato aí, olha só. Ele que é um parceirão do Edson Garcia, tem uma grande amizade com o Edson Garcia. O Edson Garcia, por motivos políticos, se desfiliou do PT, foi para Solidariedade, mas continua um petista nato, né? Sim, o Edson é gente boa. E você, como presidente do PT, você veio dar a notícia aqui que chegou a 300 mil reais para o hospital de Juquitiba através do deputado Newton Tato, deputado federal. Sim. É isso? E vem mais coisa por aí, Marquinhos? Vem mais e, além disso, vem a nossa presidência também. O PT lula na cabeça aí, né? Putz, jamais deixaria de deixar o PT de fora. O PT é um partido que, eu ia falar para você, em termos da classe média, é um partido que tem ajudado muito a pessoa. Eu acredito hoje, posso estar falando besteira, que muita gente também pensa a posição da gente. Se não tivesse a posição, não teria política, né? Mas o PT foi um partido que ajudou muito o município nosso, está ajudando. E vai ajudar cada vez mais. Beleza? E meu nome, eu falo em nome de todos os filiados do PT. E aqueles que quiserem vir ser filiado do PT, está à disposição. Tranquilo então. O partido está aberto para todos aí. Você pode ter certeza, igual eu falo para você, você pode ver as maiores prefeituras do estado, tudo. O PT sempre está ajudando, nunca deixou ninguém de fora. Beleza então. Marquinhos, muito obrigado pelas informações e uma boa tarde. Boa tarde, Guto. Tamo junto aí.